Olá pessoal, canal da Mioca, João Gomes fazendo a visita aqui ao Orquidário Capadócia na cidade de Morro do Japéu, aqui na Chapada Diamantina então viemos fazer uma visita aqui a esse orto na verdade um orquidário, que orto, um orquidário você vai conhecer junto comigo aqui as maravilhas dessas espécies aqui da nossa região da Chapada Diamantina Mioca, João Gomes Lucas, você disse, você tem quantas espécies aqui hoje no seu orquidário? então, são cerca de 300 espécies, catalogadas já tem 280 algumas a gente está só esperando abrir a flor para poder dar a identificação correta a comercialização das suas plantas aqui, das suas orquídeas qual é o direcionamento que você tem para a comercialização? quem compra as suas plantas? então, na verdade a gente tem um público bem diversificado na sua grande maioria são colecionadores mas como a gente vive isso turismo, inclusive eu atuo também como guia de turismo aqui na cidade a gente entra em contato com muitas pessoas e as orquídeas encantam com suas belezas, perfumes e cores então, é um público bem abrangente e a adubação que você usa nas suas plantas aqui o que é mais consistente na sua adubação? eu creio que você seguir uma tabela bem orientada de adubação poder oferecer os macronutrientes, assim também como os micronutrientes isso eu faço com adubo líquido de gado produzido pelo meu próprio pai mesmo, a gente dilui na água faço semanalmente e de 15 a 15 dias a gente vem com o NQK em manutenção e floração todo o seu conhecimento foi adquirido com experiência prática, ou através de curso, leitura como é que foi essa sua formação para conhecer hoje tudo o que você conhece da vida das orquídeas já tem cerca de 12 anos e meio que eu estudo elas tudo começou dentro do meu quarto teve um amigo também, Márcio Gritos que me emprestou muitos livros foi onde a gente começou mesmo a aprofundar o conhecimento e a gente foi buscando também parcerias hoje a gente tem parceria com os maiores orquidóquios do país como um exemplo sobre o cabo-orquídea de São Paulo Roberto Martins, que é um dos maiores cultivadores de micro-orquídeas do país então a gente busca buscar o conhecimento de quem de fato tem seus preços aqui de orquídea varia? mínimo de quanto? máximo de quanto por planta? independente do tamanho da idade? qual é a variação de preço que você tem aqui? isso, na verdade os valores tanto das orquídeas quanto das bromelhas e alguns cactos também que a gente traz de outras regiões são de acordo com as espécies isso vai dar questão da planta ser mais convencional ou mais rara mas florida já aqui a gente varia entre 30 e 400 reais Lucas, canal da Mioca, quero agradecer muito aqui pelo convite de Dino que me trouxe aqui e seu pai que é um amigo de trocentos anos são mais velhos que o caminhão, não é Dino? mas dois? e aí quero saber o seguinte deixa aqui pra gente o endereço seu de rede social ou seu celular caso alguém queira fazer uma compra uma visita? passa pra gente aí as suas informações rede social pessoal, segue lá no Instagram Orquidário Capadocia telefone para contato 719-9942-5797 pronto, Lucas canal da Mioca, quero agradecer você aqui pela essa abertura pela amizade que eu tenho com sua família a gente mesmo sofre aí umas fadigas, não é Dino? falta de estéril, falta de caminhão falta de dinheiro, falta de um bocado de coisa mas a gente está firme e forte na parceria e aí uma satisfação muito grande de vir aqui fazer mais esse conteúdo para o canal de conhecer e desejar muito sucesso Fico feliz com a visita e já deixo também o convite para todos que acompanham a página do nosso amigo venha conhecer o Morro do Chapéu conhecer a Alquidade de Capadocia e as belezuras também da nossa Chapada, né? sim, olha, guia de turismo, viu? está chegando chuva na região e muitas águas valeu pessoal, um abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto